Eu sei que eu corro o risco em falar essas coisas pra vocês, corro o risco sim, pode me assinar. Se o Daniel Mastral quiser continuar esse caminho aí, que é um caminho de morte... E desse cara que perseguiu o Mastral não é o Caio Fábio. Ele era um pastor, que diz advogado, e uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de ser c****** o filho dele. Ele queria dormir até mais tarde, talvez, pra evitar ter que... Ele já tinha mexido nas coisas do Mikael. Em 2018, Daniel perdeu o filho, que tinha 15 anos. Três anos depois, ele perdeu também a sua esposa. Daniel Mastral tinha 57 anos e foi encontrado em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Um dos admiradores de Daniel Mastral, Mariel Marra, que era o responsável pela comunidade, acreditava piamente nos ensinos de um ex-satanista. Daniel Mastral, que não aceitou ser questionado por Mariel Marra, tornar, então, grandes inimigos. Seu objetivo agora é desmistificar o fenômeno escritor Daniel Mastral. Vocês que estão aí seguindo Daniel Mastral, se vocês querem continuar seguindo a fé cristã, pelo amor de Deus, pega a Bíblia e vê se é realmente isso. Ah, mas eu não consigo interpretar, ninguém nunca me ensinou como que é. E o Mastral está falando isso. Pelo amor de Deus, gente, sai desse meio. Ele está levando para você, ele está levando vocês para o abismo. Mastral está levando vocês para o abismo. Saiam deste lugar. Parem de seguir Daniel Mastral. Lembrando que essas afirmações, feitas por Mariel Marra, é do final do ano de 2022. E não demorou muito também para aparecer um áudio de Caio Fábio falando detalhes sobre esse caso, Daniel Mastral. Muitos dizem que Caio Fábio estava certo em afirmar que Daniel Mastral estava doente. Esse é um áudio que foi resgatado também do ano de 2022 e que agora e está dando o que falar. Onde cai o Fábio, comentando detalhes sobre a esposa de Mastral e também sobre seu filho, traz agora um reboliço na internet. Vê como é que o Daniel Mastral vive. Eu não sei o que ele faz. Aliás, os conselhos que eu dei a ele, ele desobedeceu quase todos. Praticamente. Quando o filho dele se... Eu sugeri que ele ficasse quieto um tempo e fosse rever todas as questões do filho dele. E ele não deu tempo a si mesmo. Jamais. Um mês depois, ele já estava me dizendo, estava fazendo cursos, reunindo a comunidade dele, escrevendo livros, escreveu um livro do diário do filho e não sei o que. Eu digo, cara, não faz isso, você está fugindo. Teu filho não se... Ele estava dando um grito para você ouvir, para sua esposa e você ouvir. E não faça isso. Pare com esse ativismo. Isso não vai acabar bem. Eu fui ficando muito preocupado e falei. Falei, olha, me preocupa que você não dê tempo ao tempo. E que você esteja nessa correrinha de fuga. Isso vai te fazer mal. E a tua mulher também. Aí depois, falou comigo que a mulher dele estava com muita depressão. Falei, vocês não pararam. Ou você, pelo menos, não parou. Aí depois, não muito tempo depois, ele me informa que a mulher dele tinha tido uma ouvidão. Em outras palavras, se sobrou. Se sobrou de agonia, de angústia. Eu falei, cara, que tristeza, meu irmão, teu filho, agora a tua mulher. Para. Você não vê que tem uma coisa muito errada aí. Se eu tivesse um filho que se sobrasse daquele jeito, com todos os simbolismos que o garoto dele usou para se suicidar. Vinculado às coisas que ele escreve. Eu não sei, eu ia passar muito tempo querendo entender o que de errado eu estava fazendo da minha vida. E é fácil. Num caso desse, você vê que tem exageros enormes. A ponto do filho não ter suportado. Aí, dois anos e meio, depois, a mulher tem alguma coisa pior ainda. E aí, um mês e meio depois, eu falando com ele, ele já estava num pique danado de falando de uma irmãzinha que estava ajudando muito a ele, fazer coisas novas, isso, aquilo, e tal, tal. Aí eu falei para mim mesmo, I rest my case. Eu, tudo que eu falo para ele, ele agradece, diz que eu sou o único que dou força, o único que chega junto, o único que estimula ele a levantar a cabeça, só que ele não faz nada do que eu sugiro, ele faz tudo o contrário. Então, eu não posso dizer que sou amigo dele ou que ele é meu amigo. Ele é uma pessoa de quem, por quem eu tenho tido profunda compaixão. Mas acho que ele vive de maneira profundamente adoecida. Psicologicamente falando, acho que é um ser enfermo, doente, que não quer se curar, não quer se tratar. E para confrontar Caio Fábio diante da repercussão, o ocultista Vicky Vanilla levanta uma hipótese tenebrosa sobre os conselhos de Caio Fábio para Daniel Mastral. Isso porque, antes de Daniel Mastral partir, ele teve uma conversa com o Mastral sobre fortes revelações de ambas as partes. E o ocultista comenta sobre a relação de Caio Fábio e Daniel Mastral. Atente-se para essas revelações. Ele falou com muita emoção do filho dele. Ele falou que o pastor Caio Fábio, eu quero deixar isso registrado nessa live, o pastor Caio Fábio atacou ele de diversas formas. Atacou muito. No momento que mais tinha que acolher o Mastral, falando do filho dele, cuidando do filho dele, incentivando, porque o Caio Fábio também perdeu um filho. então na hora que ele mais tinha que ajudar o Mastral, ele falou coisas horríveis. O próprio Mastral tinha programado. Eu tenho a Raquel de testemunha e isso foi o que o Mastral me falou. Não estou dizendo que eu acredito ou não, eu estou dizendo que o Mastral me falou. O Caio Fábio foi muito leviano, acusou o Mastral de ter provocado a morte do próprio filho. Falou coisas horríveis, coisas horríveis no momento de dor do Mastral. O Mastral teve uma depressão em decorrência disso e com o tempo ele conseguiu aprender a lidar com a morte do filho dele. Esse vídeo é muito quente e cheio de revelações sobre o assunto de Daniel Mastral que está se alastrando pelas redes e voltando a falar sobre o ex-amigo de Daniel Mastral agora devido ao seu triste fim de vida de Daniel Mastral esse assunto do advogado que perseguiu o ex-satanista volta a ganhar repercussão conforme vamos ouvir pelo Vic Vanilla que se diz um grande amigo do religioso. mas o Mastral sofreu ameaças por pessoas ligadas à política e também ameaças de uma pessoa que perseguiu muito ele um advogado que era muito fã do Mastral fanático pelos livros do Mastral e começou a querer viver a vida do Mastral e que começou a... sabe quando dá aquela loucura no fã querer ser o ídolo querer estar ali perto e o Mastral falou vai com calma não te compre o direito e o cara não aceitou bem e começou a perseguir o Mastral então ele queria participar dos encontros ele queria adaptar com os livros ele queria enfim ficar em cima do Mastral chupingando o Mastral e apropriando da nobreza e do conhecimento o Mastral não chega pra lá e esse cara conseguiu perseguir de outras formas mandando o meio ameaçando teve uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de sequer o filho dele e aí essa outra pessoa acabou chegando chegou na delegacia o irmão do Mastral sabe desse episódio chegou na delegacia e o o o cara que falou que ia sequestrar o filho dele falou não e essa pessoa ele era o cara que estava perseguindo é isso mesmo que ouvimos segundo Vic Vanília o ex amigo de Daniel Mastral chamado Mariel Marra é apontado como quem fez no passado um sequestre do filho do religioso vamos ouvir novamente atentamente pois isso é sério e de extrema importância teve uma vez uma vez que ele mandou uma outra pessoa ameaçar de sequer o filho dele e aí essa outra pessoa acabou chegando chegou na delegacia o irmão do Mastral sabe desse episódio chegou na delegacia e o o o o cara que falou que ia sequestrar o filho dele falou não e essa pessoa ele era o cara que estava perseguindo ele é um pastor ele é de uma igreja esse cara que perseguiu o Mastral não é o Caio Fábio ele era um pastor é um pastor na verdade ele diz advogado creio que seja advogado e ele gosta de estar sempre na mídia perseguiu muito o Mastral o Mastral teve muito problema com o cara ele levantou um dossiê do Mastral no entanto o último vídeo publicado em seu canal no Youtube transmite uma mensagem de esperança e propósito nele ele afirmou seu compromisso com sua missão divina expressando o desejo de viver para testemunhar o arrebatamento da igreja mais adiante eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito eu não vou me calar apesar de muitos ataques contra mim muitas ameaças eu não vou me calar porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra por amor a ele e por amor a vocês não importa o que digam não importa o que façam eu vou prosseguir eu vou continuar meu viver é Cristo não é? e eu não vou dizer que a morte é louco porque eu tenho muita uma missão a cumprir aqui vale lembrar vale lembrar que Daniel Mastral era conhecido por seus livros sobre satanismo e sua posterior conversão ao cristianismo evangélico uma trajetória marcada por desafios e reviravoltas que agora nos deixa com perguntas e reflexões sobre sua partida e aí Tchau, tchau.